Pessoal de casa, boa tarde, bom dia, depende do horário que você está assistindo aí, né, como vai ficar gravado. Estamos aqui no Presencial de São Paulo com esse pessoal lindo, essa sala maravilhosa lotada aqui para um super aulão, tá? Então esse aulão aqui, meus amigos, minha querida, você aqui, a gente já estava conversando com o pessoal aqui do Presencial, vou explicar para você de casa rapidinho, porque você quer conteúdo e eu estou aqui para dar conteúdo. É o seguinte, hoje eu vou fazer um aulão aqui, né, fui acordado aqui com o pessoal, um aulão do seguinte, um super resumão, tá, de direito constitucional, de acordo com o edital da Polícia Civil de São Paulo. Então olha só, você aí de casa, que não está sabendo, está chegando agora, a ideia é o seguinte, vou encher a lousa aqui de conteúdo somente sobre o edital da Polícia Civil de São Paulo. Vou colocar aqui o menu do lado, tá, vou preencher para você o menu do que você, vou falar aqui. Já convencei com o pessoal do Presencial, eles já estão todos ok, mas é de você de casa, é o seguinte, qual que é a ideia principal aqui? Eu vou falar de todos os tópicos do edital da Polícia Civil de todas as carreiras de São Paulo, menos de delegado, porque delegado, o edital é muito grande, né, é maior. Então eu vou falar do edital da Polícia Civil de São Paulo, Escrivão, Investigador, Auxiliar de PAP, PAP, AGTEL, AGPAL, Agente Polícia, né? Então, eu vou tentar mapear todo o edital nesse aulão aqui. O pessoal aqui está com folhas de caderno, aqui é o bloco presencial, mas muito aqui, todo mundo já pronto, afiado, se prepara, porque não vou respirar. Vou ficar aqui mais uma hora aqui sem respirar com você. O nosso monitor aqui, o alemão, que está aqui separado no cantinho para não atrapalhar ninguém, a multidão que está aqui, ele vai me ajudar com a lousa, vai ficar me dando água, porque eu não vou parar. Alemão, fica esperto com a água aí, velho, porque hoje eu vou falar muito, é mais de uma hora sem parar. Então você de casa aí, seja bem-vindo, bora que bora, o que eu vou fazer? Vem cá, me acompanha aqui, vem cá no cantinho da lousa. É o seguinte, é aulão de Direito Constitucional. Direito Constitucional, para quê? Para Polícia Civil de São Paulo. Ok? E o que eu vou falar nesse aulão? Eu quero falar de tudo um pouquinho. Então, na verdade, eu não vou focar um assunto específico, por exemplo, nacionalidade, ficar uma hora falando sobre nacionalidade. Vou falar um pouquinho de cada assunto, de todo o edital. A ideia é essa, o desafio aqui é falar de todo o edital, um pouquinho de cada tema. E vamos ver se eu consigo. Só para você que não sabe, ou está começando a estudar agora, ou você que já estuda, já está careca de saber o que cai na Polícia Civil de São Paulo em Direito Constitucional, o que a gente vai falar aí? Do artigo 1º ao 17 da CF. Depois eu vou dar um pulo, de acordo com o edital, para o artigo 37 ao 41, CF. Depois, artigo 144 da CF. Pessoal, está aqui, ó. Esse vai ser nosso menu. Alemão, cadê o Alemão? Puta, o Alemão está... Ó, não apaga essa parte não, o pessoal de casa sabe aí, tá, Alemão? Deixa aí, tá? Não apaga, deixa aí para o pessoal. Ó, senhores, vamos lá continuar aqui. Então, amigos do presencial e do online. Ah, pessoal do online, é o seguinte, eu já combinei com o pessoal aqui, se alguém aqui do presencial quiser fazer pergunta, você, meu amigo, sei que você... O cara já está fazendo assim, mal começou, já está levantando a mão, pelo amor de... Calma, deixa eu começar a aula e já faz mais suas perguntas. O que vai acontecer? Alguém levantar a mão, vai fazer uma pergunta, eu replico a pergunta aqui para o online e respondo, tá? Então, o pessoal do presencial pode fazer pergunta, se tiver dúvida, eu repasso para o pessoal de casa. Beleza? Bora lá. Então, amigos, vamos lá. Vamos começar aqui a brincadeira de direito constitucional para o Polícia Civil de São Paulo. Lembrando que é todos os editais da carreira aqui de São Paulo, menos delegado que o edital é mais amplo, né? Então, nas outras carreiras a gente vai conversar aqui. Ok. O que você tem que saber? Lembra que eu te falei, vai ser mais de uma hora de velocidade do CLEO. CLEO número 2, 3, 4, 5, sei lá. Qual a velocidade que você curte aí. Vamos que vamos que vamos! O tempo urge e não fará. Vamos lá, pessoal? Pessoal presencial aí, tudo feliz, tudo ansioso. Oh, meu Deus do céu. Bora, pessoal, começa essa porra aí. Bora, bora, bora. Vamos lá. Senhores, é o seguinte. Para falar de direito constitucional, eu preciso falar de umas coisas bem rápidas para os senhores. No sentido o quê? De introduzir o quê? O artigo 5º. Então, o artigo 5º está aqui no nosso roteirinho. Normalmente, esse daqui é o mais complexo, o mais demorado de estudar. Normalmente, a gente fica aí mais de seis horas falando sobre o artigo 5º e seus 78 incisos. Mas aqui vamos resumir, resumo do resumo do resumo. Seguinte, quando a gente fala do artigo 5º, nós temos lá os direitos e garantias individuais. Correto? Ok. Individuais, né? Também coletivos. Não se perca disso. Ok, professor. Beleza. Lembrando, esse rol de direitos do artigo 5º, junto com seus 78 incisos e os parágrafos, nós estamos diante de um rol. Olha a pergunta. O rol do artigo 5º, dos direitos fundamentais, é taxativo ou é exemplificativo? Diga você aqui, migo. Oh, o pessoal aqui, não sei se saiu aí e deu para escutar, o pessoal é ninja aqui. Um rol exemplificativo. Um rol exemplificativo. Por quê? Porque eu tenho outros direitos fora do cardápio do artigo 15. O artigo 5º, perdão. Então, há um cardápio de direitos, né? Que a doutrina fala cardápio de direitos ali do artigo 5º. Então, nós temos outros direitos fora daqui. Então, por isso, um rol exemplificativo. Lembrando que o artigo 5º, logo no seu caput, traz lá o princípio da isonomia, da igualdade. Não é isso daí, meus amigos e minhas amigas? Olha só. Todos são iguais perante a lei. Lembra disso daí? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e residentes no Brasil, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, propriedade, igualdade, segurança. Lembra disso daí, né? Está lá no artigo 5º caput. Então, nós temos lá a igualdade. Só que essa igualdade que está aqui, amigos, do artigo 5º caput, é uma igualdade material ou uma igualdade formal. Senhores, eu estou tentando, nesse aulão, fugir daquilo que você está viciado já. Eu sei que você já leu o artigo 5º mil vezes, já decorou os incisos, tem os incisos na ponta da língua. Então, eu não vou ficar reproduzindo os incisos aqui nesse aulão, porque não vai dar tempo. E você aí, eu acredito que já está mais que careca de decorar. Não é isso? Olha lá, está dando risada ali. Está fazendo assim, ufa. Meu olho já até sangrou de tanto ficar medo. Mas tem que sangrar mesmo. Ó, minha amiga, sangrou, pega o lenço, limpa, sangra de novo e bora que bora. Não é isso mesmo? É, tem que ser, senão não tem graça. Você de cá já leu o artigo 5º mil e novecentas vezes? Não? Então, leia. Então, amigo, amiga, olha só. Quando eu falo da igualdade material e igualdade formal, a igualdade formal, amigos, é o tratamento totalmente igualitário. Significa dizer que eu vou tratar todo mundo de forma idêntica, de forma igual. De forma igual. Eu não vou ter distinção. Aí eu pergunto, esse tratamento é bom ou é ruim? Aí, ó, a guia aqui já falou. Não é legal. Por quê? Porque nós temos pessoas diferenciadas. Pessoas com desigualdade. Então, a ideia da igualdade material é exatamente essa. Eu tenho que deixar todo mundo no mesmo pé de igualdade. Inclusive, aquele que está desigual. Então, o tratamento, ó, tratamento desigual. Cuidado. Não é que eu vou tratar alguém de forma desigual, não. Eu vou tratar aquela pessoa de forma desigual, na medida, olha só. Na medida da sua desigualdade. Desigualdade. Mas para que eu vou fazer um tratamento desigual na medida da sua desigualdade? Para deixar ela, para que ela se torne, aqui, ó, um igual. Para que ela tenha chances de competir com todo mundo. Olha só, concurso público. Se eu tenho uma pessoa deficiente visual, eu vou tratar ela da mesma forma que eu trataria qualquer outra pessoa que não tem deficiência visual? Não. Eu tenho que tratar ela de forma desigual. Como assim desigual? Para ela eu vou dar algo diferente. Eu vou dar um tratamento diferenciado para que ela se torne igual. ela possa competir com outros no pé de igualdade. Essa é a ideia. Beleza? Tranquilo? Fechou. Feito isso, amigos. Vem cá, vem cá, vem cá. Venha, me acompanha, me acompanha. Vamos lá, vamos lá. Cadê o alemão? Monitor, depois monitor. Quando eu encher aqui, pode apagar ali, tá? Depois você passa no meio da multidão e vem para cá. Você nunca viu? O monitor, ele senta lá na ponta. Em vez dele sentar aqui na ponta para andar rápido. Mas ele falou que gosta de ficar longe. Que ele consegue ver a lousa toda. Esse alemão é brincadeira. Daqui a pouco ele vem aqui, eu mostro a cara desse alemão para você. Ô, alemão. Bora que bora. Senhores, vem cá. O que mais que eu preciso saber do artigo 5º? Lógico, tem que saber tudo do artigo 5º. Os incisos. Quando a gente fala de direitos fundamentais, lembra o seguinte, que os direitos fundamentais têm características. Características, tá? Então, olha só. Características. Professor, a sua letra é feia pra cacete. Fazer o que, filho? A letra é feia, sempre foi, sempre será, faz parte. Então, olha só. Vem comigo aqui. Características dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais. Pessoal aí do presencial, tiver alguma dúvida, só perguntar, hein? Fica à vontade aí, só levantar a mão, que eu já faço a pergunta, repasso o pessoal de casa aí, vamos que vamos. Como eu falo das características de direitos fundamentais, temos várias. Não dá pra falar de todas, né? O nosso tempo hoje é curto aqui, né? Nesse aulão aqui. Então, vamos falar de algumas, tá? Olha só, amigos. Uma muito legal é a historicidade. Historicidade. Quando a gente fala da historicidade, dos direitos fundamentais, significa dizer que os direitos fundamentais não surgiram todos ao mesmo tempo. Eles são fruto de uma evolução histórica. Só você lembrar lá da Magna Carta de 1215, assinada por Região Sem Terra, lembra lá na Inglaterra? Então, diz a doutrina que ali foi o primeiro documento de forma expressa a limitar o poder do Estado. Depois dele, nós tivemos outros documentos, né? Bill of Rights, Abias Corpus Act, e por aí vai. Mas isso aí é uma aula mais pra direitos humanos. Mas vem comigo. Historicidade. Qual a perguntinha que eles gostam de fazer? Os direitos fundamentais surgiram todos ao mesmo tempo? Necessariamente, após a Segunda Guerra Mundial? Eles gostam de fazer essa brincadeira, esse trocadilho. Fique esperto. É fruto de uma evolução histórica. Não nasceram tudo no único mesmo momento. Beleza. O que mais, professor? Dá mais um aí. Eu sei que tem muita coisa pra falar, mas dá mais um aí. Bacana. Olha só. Outra, muito interessante, é a limitabilidade. Limitabilidade. Como assim? Ou relatividade, né? Significa dizer, pessoal aqui do presencial, aqui, pô, tem gente até, ali quase caindo pela janela. Meu filho, venha mais pra cá, venha mais pra cá. Tem espaço pra todo mundo aí. Não, pô, de casa aí não dá pra ver, né? Mas ele tá se empurrando ali, pra ficar dentro. Enfim. Chega mais cedo, chega mais cedo aqui, Paulon, você ficaria aqui na frente, com o pessoal aqui à vontade. Chegou atrasado, fica aí. Imprimido, Imprimido. Ave Maria. Fica aí apertado, imprimido, pensando em informática. Então, olha, amigo, amigo presencial, pessoal de casa. Limitabilidade ou relatividade, significa dizer, que os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Já viu aquela história? Ah, o direito à vida é absoluto. Não existe direito absoluto. Eu posso ter relativização, nas esferas infraconstitucional, por exemplo. Ou até mesmo, numa norma constitucional. Como assim, professor? Ficou pesada essa parte, eu entendi. Ó, direito à vida. Não é absoluta. Por quê? Porque eu posso relativizar. Como assim eu posso relativizar? Falo direito à vida. Não existe, na Constituição, as penas proibidas? Professor, existe mesmo. Eu lembro que as penas proibidas são pena de banimento, cruéis, trabalhos forçados, não é isso? Ok, mas existe um alaço chamado pena de morte. É pena proibida, pena de morte, salvo em caso de guerra, declarada. Significa dizer, meus amigos, que caso ocorra uma guerra declarada no Brasil, haverá pena de morte. Vou além ainda. Ah, professor, isso no campo constitucional. E no campo infraconstitucional? Existem limitações, relativização do direito à vida, por exemplo? Existe sim. Nós temos aí a legítima defesa, a questão do aborto, que é permitido em algumas situações, que você que estuda aí para a Polícia Civil tem que saber do Código Penal, que é no caso da mulher que foi vítima de violência sexual, de estupro, ou se ela corre risco de vida. Então nós temos umas situações aí que a vida pode ser relativizada. Assim como a liberdade, a propriedade. Ah, professor, a propriedade também pode, não é absoluta, eu comprei a casa, a casa é minha. Não, a Constituição diz lá que se você não cumprir a função social, desapropriado, meu irmão. Ah, é isso, isso mesmo. E vai mais. E se tiver interesse público de fazer uma escola, uma creche, um hospital ali, onde é o seu imóvel, o Estado poderá fazer a desapropriação. E nesse caso, haverá uma indenização justa prévia em direito, justa prévia em direito, em direito, em dinheiro, olha o direito, em dinheiro para a pessoa proprietária. Então, olha só, já dei uma pincelada rapidinho aí em cima também do artigo 5º, de alguns incisos, que você precisa saber. Professor, tem mais isso daqui, tem mais características, tem um monte, tem imprescritibilidade, universalidade, mas depois, hoje não dá tempo, nossa aula aqui, o tempo voa, não dá muito tempo, eu tenho que falar um pouquinho de cada coisa para que a ideia desse aulão dê certo aqui. Então, senhores, ainda dentro dessa parte de introdutório de direitos fundamentais, nós podemos falar das gerações. Das gerações, é uma aula muito bacana, porque está bem inversa sobre as dimensões de direito. Tá, professor, é aquela coisa que tem a primeira, a segunda e terceira geração ou dimensão? Exatamente. Professor, eu também ouvi dizer que existe também a quarta e quinta dimensão. Sim, existe. Porém, para a nossa prova aqui de São Paulo, para a VUNESP, ele só vai abordar essa parte. Porque aqui ainda não existe um consenso entre os doutrinadores. Cada um aponta uma situação. Então, se a VUNESP numa prova de primeira fase, perguntar aqui, cabe recurso. Numa eventual prova oral ou dissertativa, pode ser que sim, porque aí você poderá dissertar sobre o tema. Mas, primeira fase, não. Você tem que focar direitos de primeira, segunda e terceira dimensão. Lembrando que os direitos de primeira geração, nós temos aqui uma prestação negativa do Estado. O que é isso? O Estado não pode fazer. O Estado tem que se abster. Quais são os direitos inerentes à primeira geração? Muito perguntado, tanto em prova de direitos humanos quanto de direito constitucional. Nós temos direitos, ó, direitos civis e políticos. Lembra isso? Ah, professor, dá exemplo aí, direitos civis e políticos. Direitos civis e políticos, olha só, nós temos a vida, a propriedade, tudo bem? É, esses daí. Tem mais coisa para falar? Tem, mas não dá tempo, não dá tempo, vamos lá, eu tenho que ir. Nossa amiga aqui está falando, está fazendo assim, está dizendo que está muito rápido. Minha amiga, tem que ser rápido, né? Se você quer ir de casa, tá? Pelo que eu estou vendo aqui da sala, todo mundo aqui, olha a turma da manhã, da noite, é o pessoal que já é do presencial aqui, tá? Inclusive, pessoas de outra turma, que estão estudando para tribunais, etc. Nosso amigo ali, eu dou aula para ele lá na sala de tribunais, está aqui, você mudou de ideia, agora você estava para tribunais, agora resolveu ser polícia? Vai dar uns pipocos? Ah, meu amigo, coisa boa, é isso aí. Se cada um faz o que acha melhor, que gosta, né? Venha fazer parte, venha para essa instituição, polícia civil, que é uma das melhores instituições do mundo, cara, recomenda, eu recomendo, eu estou lá, eu sei do que eu estou falando, vale a pena, tem que estar aqui, meu amigo, é muita emoção, é muita emoção, entrar para a polícia civil, falar, eu sou policial civil, cara, você fala de boca cheia, é a melhor coisa que existe, e você de casa também, vai passar e vai falar, eu sou policial civil, eu faço parte dessa instituição, e eu fiz para merecer, é isso aí, meu amigo, se você estuda, se prepara, vai que vai, mas vamos lá, aula milhão aqui, não dá tempo de respirar, espero que você de casa esteja gostando, deixe seu like aí se gostou, se não gostou, pode deixar seu dislike aí, não tem problema, a vida segue, que segue, que segue, bora que bora, quando a gente fala direito de segunda dimensão, ou geração, amigos, rapidinho, tinha que falar muito mais coisa, tinha, mas não tem o tempo, segunda dimensão, ou segunda geração, nós estamos aqui, de uma prestação positiva, prestação, positiva do Estado, quando eu falo prestação, prestação positiva do Estado, é um fazer estatal, um fazer estatal, o Estado tem que fazer, guarda essas palavrinhas chaves aí, que você vai te ajudar na hora da prova, ou cadê o monitor, já pode apagar naquela, só deixa aquela parte do menu lá, o resto pode apagar, tá, ó, o alemão vai apagar aqui para a gente, enquanto, porque, vou enchendo e já volto para lá, então amigos, olha só, prestação positiva, eles gostam de fazer o seguinte, quais são os direitos inerentes à segunda dimensão, né, os direitos inerentes à segunda dimensão, ou geração, tem uma minimônica, não fui eu que criei, tá, eu copiei aí, da internet, sei lá, de algum outro lugar, mas não fui eu que inventei, são os direitos sec, tá, professor, direitos à segunda dimensão, são os direitos sec, isso mesmo, ó, direitos sociais, econômicos e culturais, direitos sociais, econômico e culturais, direitos sociais, econômico e culturais, anota aí, meu irmão, se está rápido ou não, dá seus pulos aí, aprova, gosto de perguntar o seguinte, já sabe que você decorou esses direitos secs aqui, sec, sec, sociais, econômico e culturais, aí ele vai querer te perguntar, quais são os direitos sociais, os direitos sociais estão lá no artigo 6º, normalmente aí nos editais da polícia civil, está lá sempre presente, e você tem que decorar, nós temos exatamente lá, 11 direitos, e você tem que lembrar, existe uma outra minimônica, muito conhecida aí, para quem já está estudando no ramo do direito, direito constitucional, muito conhecida, também não fui eu que inventei, apenas vou repassar aqui, alguém que fez na internet, eu vi, gostei, um monte de professor usa, eu também vou utilizar aqui para vocês, que é uma minimônica, de três pessoas, quem são essas pessoas? é o Edu, o Saúl, e o Assis, olha só, você tem que lembrar desses três nomes, Edu, Saúl e Assis, aí, o que cada um faz? Cada um faz algo da vida, o Edu, mora, lembra? Não lembra, né? Mora onde? Mora onde? Ó, perguntei lá, a metade daqui respondeu, não sei se saiu aí, mas, Edu mora ali, Saúl, trabalha, lá, e Assis, prossegue, transportando, transportando, preso, professor, acho que eu já vi essa minimônica, se viu, beleza, se já conhece, ok, se você, ó, meu amigo está falando ali que não conhece, tá? E se você de casa não conhece, grava aqui, por quê? Porque aqui são todos os direitos sociais, quer ver? Ó, Edu mora lá, educação, moradia e alimentação, Saúl, trabalha lá, olha só, saúde, trabalho e lazer, Assis, prossegue, transportando, preso, é só lembrar, assistência a quem? Essa é a pegadinha, a quem, quem? Ao desamparado ou à infância e à maternidade? Ah, o pessoal aqui interagindo, então vamos lá amigos, ó, vem comigo, ó, assistência aos desamparados, proteção à infância e maternidade, segurança, transporte, preso, previdência social, beleza? Anota aí, grave isso daí, porque o negócio é frenético, bora lá, bora lá, que não para, vem cá, câmera vem, me acompanha, eu não posso ir muito rápido, porque a câmera tem que virar a câmera, na moral, e aqui, vamos, que vamos, que vamos. Cadê o monitor? Tem água gelada aqui, porque já me deu sede, estou falando demais aqui, peraí pessoal, deixa eu beber água, é tudo aqui, sendo ao vivo aqui, não tem o que fazer. Não dá tempo de falar assim, corta, vou beber água, vamos que vamos, tem aqui uma sala, olhando para a minha cara aqui, então vamos que vamos. Pessoal de casa, tudo bem? Está frenético aí? Está rápido? Vai acompanhando. Então, ok, então vamos lá, então a gente já falou do artigo 5º, algumas coisinhas, falamos do artigo 6º, direitos sociais, ainda dentro do artigo 5º, eu quero falar uma coisa rápida, assim, normalmente eu utilizo mais de duas horas para falar desse tema que eu vou falar agora. Vou falar em cinco minutos, cinco, dez minutinhos no máximo. São os remédios condicionais. Os remédios condicionais, nós estamos falando de uma garantia, não é isso? De uma garantia. Se é uma garantia, visa assegurar direitos, não é isso? Se você tem um direito que tem um declaratório violado, o que você faz? Você se socorre de uma garantia, no caso, um remédio condicional. Aí, perguntinha, besta da VUNESP, para a prova de agente telecomunicações ou agente policial? Quais são os remédios condicionais? Não dá para errar, tá? Tem que ser aqui, já estou escutando o pessoal, tudo falando, a ponta da língua, etc. Vem comigo, é só lembrar o HC, o HD, o MS, o MSC, o MI e o AP. Então, habeas corpus, para quem não conhece essas siglas, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de segurança coletivo, opa, mandado de, mandado de, mandado de, injunção e ação popular. Tudo bem? Você de casa já decorou? Se decorou, só relembra. Se não sabe, vai anotando aí. Pessoal aqui, tudo ok? Pessoal, está tranquilo aí? Está muito rápido? Mas eu tenho que ser por causa do tempo, tá? O tempo aqui, a minha proposta é falar um pouquinho de tudo aí do edital da Polícia Civil. Vamos lá. Senhores, olha só, quando eu falo do HC, habeas corpus, visa tutelar, só lembrando, o quê? A liberdade de locomoção, né? A liberdade de ir e vir. Senhoras e senhores aqui, presente, pessoal aí de casa, olha só, você tem que se lembrar, que o habeas corpus, pode ser impetrado por qualquer pessoa, não é qualquer cidadão, tá? É qualquer pessoa, em face de quem teve a sua liberdade de locomoção violada. E vale lembrar, quando eu falo qualquer pessoa, é qualquer pessoa, tá? Pode ser, inclusive, um analfabeto, um estrangeiro, ok? Ah, professor, pode, um político impetrar habeas corpus? É o que mais faz uso, né? Via de regra, digamos assim, né? Ok, precisa de advogado? Não precisa de advogado, não tem formalidade, pode ser, inclusive, escrito, escrito, né? Em um papel de toalha, papel de pão, a gente tá cansado de ouvir isso aí, por aí, ok? Fica tranquilo, não tem problema nenhum. Lembrando que o HC pode ser de duas espécies, preventivo ou liberatório. Então, ele pode ser impetrado antes da violação da locomoção, ou após a violação da locomoção, a restrição da sua liberdade de ir e vir. Então, preventivo, eu impetro antes, liberatório, também chamado de liberatório, ou repressivo, logo após a situação de restrição da liberdade de locomoção. Inclusive, eu também posso impetrar o habeas corpus contra um particular. Ok? Eu sei, alguém vai falar assim, professor, mas se um particular cercear minha liberdade de ir e vir, não vai responder para o crime lá do direito penal? Ok. Mas para a teoria aqui, para a prova da Avonesp, caso a Avonesp pergunte se é possível, você vai dizer o quê? Lógico que é. Não tem ópice a isso. Tudo bem? Tranquilo. Sobre o HD. O HD, amigos, habeas data, né? Vai proteger o quê? O direito à informação. Aí você vai falar assim, professor, a informação de que maneira? Então, olha só, amigos, algumas particularidades. O HD, isso aqui, eu vou até fazer um link aqui na lousa, que é legal você saber. O HD, ele pode, serve para conhecer a informação, tá? Retificar a informação. E também pode ser para anotar, complementar, o quê? ó, tá aqui ó, a informação. A informação. Ah, então, se eu tiver proibido o acesso de conhecer a informação, eu posso impetrar a data? Se eu pedir para retificar uma informação e a pessoa não retifica, se nega, ou para complementar ou anotar a informação. Então, exemplos rápidos aqui para os senhores, ó, eu quero conhecer a informação, eu sigo no local, no órgão público, ó, pessoa, fulano, fulano, por favor, eu gostaria de conhecer a informação que consta aí no banco de dados referente à minha pessoa, a pessoa fala, você não vai conhecer nada. Opa, se ela se negou, então eu já tenho aqui a possibilidade, né, lógico, eu tenho que esgotar a via administrativa para impetrar o habeas data. Retificar. Amigo, eu posso conhecer a informação? Ela deixou conhecer a informação. Aí eu falo, ó, meu nome é Roberto Fernandes, mas está escrito Fernandes com Z aí, o meu é Fernandes com S, altera para mim? Retifica? Não. Ok. Próxima situação. Ó, retifica? Retificou. Ó, meu nome está sujo, eu estou devendo, coloca aí que eu estou devendo, porque eu estudo só para concurso, eu não trabalho, eu só estudo. Faz essa anotação, complementação, e a pessoa se nega a fazer. Pessoal, eu estou em um rápido, você tem muito uma coisa para falar, como eu falei, quando eu dou essa aula aqui no presidencial, para o pessoal aqui, alguns aqui já até sabem, eu fico normalmente duas horas só falando disso, ou se não, uma aula inteira, de três horas, que aí eu vou ponto a ponto, bem pontual, com toda a calma do mundo, aqui não dá, né? Já sabe disso, você de casa também. Então, senhores, o que eu tenho que lembrar do habeas data, tá? Para conhecer, retificar, ou anotar, ou complementar. e tem que ter a negativa na esfera administrativa, a pessoa tem que se negar a dar a informação. Aí eu esgoto a via administrativa, então eu posso impetrar o habeas data. E o mais importante, a informação, tá aqui, tem que ser da própria pessoa. Porque se for de pessoa diversa, aí não vai ser o habeas data. Tudo bem? Tranquilo? Ok, vamos lá. aqui, eu já vou apagando aqui, porque eu nem vou fazer o alemão levantar ali, porque o alemão daqui a pouco vai ter que trabalhar. Ó, vamos falar agora rapidinho do MS, mandado de segurança. Lembrando que o mandado de segurança visa proteger direito líquido e, e, direito líquido e certo, não amparado por, vamos lá, sala, não amparado por, habeas data e habeas corpus. Ok, então, o mandado de segurança é para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Show de bola, é isso aí, meu amigo. Vamos lá, firme e forte. Beleza. Olha só, amigo, o mandado de segurança, na prática, é um dos mais utilizados, porque, basicamente, tudo que você vai solicitar é direito líquido e certo. É um direito pronto seu, que você, já é inerente você, basta você dar uma pequena comprovada, digamos assim. Então, olha só, se você foi aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, e o concurso expira, o concurso acaba a validade, e a administração não chama você que foi aprovado dentro da nota de corte, dentro do número de vagas, o que você faz? Você impetra o mandado de segurança. Só não vai funcionar se você for passar fora do número de vagas. Aí você só tem perspectiva de direito. Tranquilo? O mandado de segurança coletivo, basicamente, a mesma coisa, do mandado de segurança, mas só que, o que muda aqui, são as pessoas que podem impetrar, por exemplo, aqui no mandado de segurança coletivo, quem pode impetrar o mandado de segurança coletivo? Partido político, partido político com representação aonde, povo? No Congresso Nacional. Olha, o pessoal está esperto. Partido político com representação no Congresso Nacional. Associações pode, também? Olha, em funcionamento, há pelo menos um ano. O pessoal está aqui, está, né? Pode estar bem as confederações sindicais, também? Ok. Não tem problema nenhum. O mandado de junção? O mandado de junção é contra a falta de norma regulamentadora, então, a Constituição dá um mandamento para o legislador infraconstitucional e o legislador nada faz. O legislador fica omisso, inerte, é a inércia do legislador, aí eu posso impetrar o mandado de junção. O exemplo clássico aí de todo mundo, da doutrina, e que fica fácil de visualizar, os senhores aqui, quando forem aprovados, forem policiais civis, você quer ser investigador, investigador? Investigador. E a senhora? Ó, escrivão, está certo. Você aí vai ser o quê? Agência. Boa. Todo mundo quer alguma coisa na Polícia Civil. Está certo, tem que querer. Mas se você tiver condições, faça todas as provas aí. O que der para fazer no mesmo dia, faça. Ah, o professor escrivou, investigador, não vai ser no mesmo dia, segunda fase, enfim. Não dá tempo de falar sobre esse sistema aqui. Mas vai que vai. Então, amigos, olha só. Você é servidor público, você tem direito à greve de acordo com a Constituição? Fundão aí. Tem ou não tem? Tem. Tem sim. Beleza. Aí eu te pergunto, diz a Constituição que tem que ser regulamentado por quê? O direito à greve. Por... Olha o pessoal aqui, por lei. Aí eu pergunto, pessoal do fundão que está afiado aí, que diz... Olha, vocês também estão afiados, pessoal. Não é que eles estão afiados. É porque eles estão interagindo mais. Vocês estão aqui, todo mundo olhando aqui. Olha o que ela está falando aqui. É porque eu estou anotando que você está muito rápido. Não dá tempo de interagir. Eu sei. Mas a ideia é essa. Mas depois, olha, grava aí, a aula vai estar no YouTube. Assiste de novo lá. Então não fica desesperado. E, por exemplo, a minha amiga aqui estava perguntando o que eu estava falando ali, que ela perdeu uma frase. Depois você pega no... Vai, grava o que você consegue. Anota o que você consegue. Depois você pega no YouTube, completa. Não dá tempo de ir como eu gostaria. Eu tenho que voar. Então vamos lá. Olha só. Fundão disso aí que precisa de... Ah, agora o pessoal aqui da frente interagiu. Ah, agora sim. A minha amiga até relaxou agora. Então, olha só. Precisa de lei. Aí eu pergunto, onde está a lei? Onde está a lei, meu amigo, minha amiga? Ai, professor, eu nunca vi essa lei aí de greve para o servidor público. Por que você nunca viu, Fundão? Me diz aí por que você nunca viu. Fala aí. Porque o legislador se omitiu. Ele é um inerte. Então, nesse caso, na omissão do legislador infraconstitucional, o mandado dê injunção. Ok. Vamos aqui para a ação popular. Senhores, a ação popular visa anular ou evitar ato nocivo o quê, gente? Essa aqui é rapidinho. Eu tenho que falar, gostaria de falar com mais calma, mas não dá. Visa evitar ato evitar, né? Ou anular ato nocivo o quê? Contra olha a minimônica. Essa aqui eu vou ter que fazer uma minimônica para você. Está bem, não fui. Eu criei, tá? Sempre. Quando eu crio a minimônica, eu aviso. Mas essa aqui não foi. Eu copiei também. Evitar ou anular ato nocivo contra o quê? Papai e mamãe. O quê, professor? É para você decorar na hora da prova. Como assim, papai e mamãe? Patrimônio. Patrimônio. Público. Aqui, o I, você vai, só para você lembrar. Patrimônio com I. Com I, pessoal, aqui desse lado aqui. Patrimônio com I. Histórico. Mas, professor, é com H. Eu sei, eu sei que é com H, meu filho. Eu sei. Calma. Aí, professor, mas é patrimônio histórico com H. Não é com I. É só para você lembrar. Lembra? Isso aqui é minimônica. Não leva a sério. Tá? Patrimônio público, patrimônio histórico e cultural, tá? Mamãe, moralidade administrativa e meio ambiente. Beleza? Alô, meu amigo. Meu amigo, está no desespero? Relaxa. Ô, lemão, depois pega água para minha amiga aqui, porque ela, pelo amor de Deus, ela está no desespero. Não precisa. Vai estar no YouTube. Depois você abre o celular, aí está lá a aula, lá e você copia, tá? Não fica tranquilo. Fica calma. Beleza, meu amigo? Só para relembrar, a ação popular, ela é gratuita. E aí, pessoal desse lado aqui, é ou não é? Cada um. É, o outro falou mais ou menos, né? Aqui, mais ou menos. Então, lembra na hora da prova, que de acordo com a Constituição, ela será, sim, salvo, lê se lembra agora, comprovada, má fé. Salvo má fé, não é isso? Salvo má fé. Então, cuidado com esse tipo de pergunta. Ela é gratuita? Sim. Salvo comprovada má fé. significa dizer, se a pessoa tiver agindo de má fé, ela não será gratuita. Tranquilo? Ok. Não perca isso, tá? Vem cá. Vem cá, continuando. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, professor, tá aqui, tá. É deflete. Velocidade do creio, sem parar, sem respirar. Se respirar, você perde o fio da meada. Senhores, vamos dar um pulo. Vamos dar um pulo rapidinho. Vamos dar um pulo lá para o artigo 144. Professor, mas é o último artigo que cai no meu ditar. Eu sei. Vamos variar um pouco, parar de falar um pouquinho de direitos fundamentais. Vamos ao artigo 144. O artigo 144, amigos, tá, da Constituição, é a base lá para falar da Polícia Civil, da Segurança Pública, do órgão de Segurança Pública. E você tem que decorar. Quais são os órgãos de Segurança Pública de acordo com o artigo 144? Ó, estou escutando o pessoal falando aqui, já decorou, está certo isso daí. Aí eu tenho lá quem? Eu tenho a PF, eu tenho a PRF, quem mais? PFF, quem mais? Eu tenho a PC, quem mais eu tenho? P, P, M, e tenho o, bombeiros. Alguém aqui falou, GCM, Guarda Civil Metropolitana. Se você abrir o artigo 144, não vai estar lá, né, essa daí. Então, a UNESP não vai, aqui, aqui, foi você que falou, né, a UNESP não vai perguntar. Por quê? Porque não está expresso lá no rol do artigo 144, são órgãos de Segurança Pública. Então, numa segunda fase, ou numa prova oral, para quem vai prestar investigador, escrivão aí, principalmente, aí você pode argumentar, ah, doutor, realmente não está expresso no artigo 144, mas eu entendo que faz parte, porque está dentro do artigo 144, lá nos seus parágrafos. Tudo bem? Aí você escreve, ou oral, você discute o tema. Na prova de primeira fase, a UNESP não vai entrar nisso, porque vai, cabe aí, posições em sentido contrário, pode até anular a questão. Beleza. Então, decora. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, PFF, Polícia Federal, Federal Ferroviária, Polícia Civil, Polícia Militar e os Bombeiros, tá? Ah, professor, legal. Lembrando que a Polícia Civil, que é o tópico aqui da nossa aula, o que interessa para a gente, você tem que lembrar que a Polícia Civil, ela é subordinada a quem? Ao? Go? Go? Ao quem? A quem? Quem? O governo, o governo do Estado, tá? E lembra que a Polícia Civil não é Força Reserva do Exército, tá? A Força Reserva do Exército, aí é o bombeiro, né? É o PM, né? PM, bombeiro, mas a Polícia Civil não é Força Reserva do Exército. Juntamente com eles aqui, sim, são subordinados ao governador do Estado. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Do 144, vem comigo aqui, porque o alemão aqui já foi rápido, não sei se da de casa deu para ver o alemão aqui, desfilando, apagando, mas ele já apagou aqui, não precisa ir lá para o canto, nós voltamos aqui. Senhores, olha só, olha só, eu vou beber um pouquinho de água, dá licença aqui. Alemão, já enche outro copo ali, por favor, porque isso aqui eu já vou matar, e só tem um ali que eu já vou beber daqui a pouco, licença para você, eu vou beber, tá? Ó, pessoal, não tem o que fazer. o pessoal acha que é só fazer exercício físico, correr que dá sede, que não, da aula também dá, porque você começa a falar, se você fala muito rápido, você basicamente, eu não penso para falar, estou falando, nem sei se eu estou falando tudo certo, mas vamos que vamos, se eu falar coisa errada, me corrija aí, hein, pessoal, porque eu estou falando sem pensar. Obrigado, Alemão. O Alemão já deixou, inclusive vou dar mais outro gole aqui. Vamos continuar. Amigos, olha só, vamos dar um pulinho aqui agora, no artigo 37. Como eu prometi para você, vou tentar passar por todos os tópicos do seu edital, de forma muito rápida, né? Porque assim, aqui no nosso presencial, inclusive eu estou dando o módulo de constitucional para a turma da manhã, o pessoal de manhã, abraço para vocês aí. Tem aqui duas pessoas da turma da manhã só, né? Ok? Mas o restante, depois eu vou ver essa aula, abraço para vocês aí. Eu estou dando o módulo de direito constitucional, são mais de 18 horas, então lá eu consigo trabalhar com calma, no presencial. E aqui, a gente tem que apertar. Beleza, artigo 37, o que a VUNESP gosta de perguntar, amigos? A VUNESP gosta de perguntar quais são os princípios que vão reger a administração pública, vão nortear a administração pública. São o princípio do LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, plusidade e eficiência. Legalidade, pessoalidade, moralidade, plusidade e eficiência. Deflete, bora que bora, não dá para respirar, senão não dá tempo de falar tudo. O que você tem que lembrar sobre a legalidade, amigos? Legalidade. Não dá para falar de todos como eu queria? Vamos falar da legalidade? Lembrando, você de casa, você aqui do presencial, vocês estão começando agora, essa turminha aqui, que estava conversando comigo no intervalo, antes de começar a aula, que estão começando agora, dá para passar? Dá, mas tem que correr. Tem que correr porque, desculpa aqui, eu vou usar o exemplo aqui, nosso amigo aqui, dois anos, estudando, estudando sem parar, ele quer passar? Ele quer passar. Você também quer passar? Quer passar. Quem vai passar? Quem acertar mais ponto na prova, não é isso? Quem colocar mais X no lugar certo. A prova não quer saber se você que estuda há dois meses ou ele que estuda há dois anos. Quem colocou o X no lugar certo, passou. Então, corra atrás do tempo perdido aí para aprender a colocar o X no lugar certo. Ponto final. Não tem muito o que fazer. A verdade é essa. Olha só, quando eu falo de legalidade, essa legalidade pode ser analisada com dois aspectos, tá? Para o particular e para a administração pública. Senhores, quando eu falo para o particular, o particular significa dizer que o particular pode fazer tudo aquilo que ele desejar, desde que não exista lei em sentido contrário. Então, o particular pode fazer o que ele quiser? Pode. Desde que não exista lei em sentido contrário. Desde que não exista lei proibindo que ele faça aquilo. Aí, não dá para fazer. Por exemplo, você já viu alguém dizer assim? Alguém falar assim, ó, faça isso. Aí você fala assim, onde está escrito que eu não posso fazer ou que eu tenho que fazer? Essa é a ideia. O princípio da legalidade e administração pública. A administração pública só pode fazer aquilo que está aê, na lei. Caso contrário, não pode. A administração está amarrada ao princípio da legalidade, tá? Impessoalidade, não pode contar de nomes, símbolos. A palavrinha nova aí que a Vunesp andou cobrando não pode ter as famosas discriminações gratuitas. Lembrando que teve um edital aí que disse que para a pessoa poder passar, entrar, né, concorrer, deveria ter no mínimo 20 dentes na boca, não sei se vocês já ouviram falar disso. Isso é uma discriminação totalmente gratuita. O princípio da impessoalidade veda isso, moralidade, eu tenho que ser probo, agir com honestidade. Uma vez que eu sou um improbo, agio com desonestidade, eu vou estar sendo imoral. Lembra da lei de improbidade administrativa. publicidade, todos os atos da administração pública são públicos, salvo aqueles de interesse, né, que envolva intimidade, ok, isso também interesse público, né, e a eficiência, que é o único aqui, que eu disse que não é original, da Constituição de 88, entrou através do emenda, e através do princípio da eficiência, nós tivemos alterações aí, significativas, uma delas diz o seguinte, a gente já pula para o artigo 37, 41, numa tacada só, diz o quê? Que tem uma, não está lá escrito isso, mas está em estágio probatório, né, estágio probatório, você que vai ser policial civil, para você adquirir a famosa estabilidade, meus amigos aqui da ponta, quantos anos você tem que trabalhar para adquirir a estabilidade? Ó, está todo mundo aqui afiado, tem que trabalhar três anos, você trabalhar três anos, você adquire a famosa estabilidade, aí você estabilidade, você adquiriu a estabilidade, alemão, cadê o alemão? Alemão, apaga essa parte aqui, que eu já vou indo para lá, essa parte aqui, eu já vou indo para lá, tá, então olha só, no estágio probatório, você fica durante três anos, não é isso? Na polícia, a gente fala que é o famoso calça branca, ó, nosso amigo alemão aqui, ó, está aqui, ó, ele está apagando o rabo, deixa eu sair daqui, não aparecer para o Brasil todo, olha só, amigos, aqui é alemão, não esquece essa parte aqui não, porque eu vou começar a fazer, só para ele aparecer aqui, ó, vamos ver, ele está todo vermelho, ô, alemão, dá um olhinho para o pessoal de casa, alemão, aê, alemão, o alemão está vermelho, ele é alemão, ficou azul agora, a orelha dele está até vermelha, calma, aê, alemão, vai se acostumando a aparecer aqui, monitor aparece aqui, não tem essa não, então, olha só, quando a gente fala da estabilidade, significa dizer que vocês, policiais civis, depois que passarem esse estágio aqui, probatório de três anos, ou seja, durante esses três anos, você é o famoso calça branca, tá, ou seja, significa dizer, qualquer coisa que bata na sua calça, pode sujar, e você se complica, mas você adquiriu a estabilidade, significa dizer que você só pode perder, o cargo público, ó, eu estou falando no viés da banca VUNESP, tá, porque alguém pode falar, ah, professor, existe uma quarta, eu sei que existe uma quarta, mas para a VUNESP, para o civil, ela só considera esses três, tudo bem? Ok, quando tiver uma decisão judicial transitada e julgada, aí você perde o cargo público, depois de estável, pelo PAD, processo administrativo, e avaliação periódica de desempenho, são as três situações aí que nós podem ser já a perda do cargo público, não esqueça disso. Ainda falando ali da gama dos artigos 37 e 41, qual é o prazo de validade do concurso? Validade do concurso. Ó, o prazo de validade do concurso é de até quanto tempo? Vai aqui, pessoal desse lado. Ó, pessoal aqui, de até dois anos. Pode, vamos para esse lado aqui, pode, pode ter prorrogação? Ó, muito bem, pode sim ter prorrogação por igual período, não esqueça disso. Porra, professor, bacana, legal. Bora continuar? Bora continuar, não para, não para, não para, não para. Pessoal, olha só, vamos falar um pouquinho de direitos políticos, né? Artigo 14, artigo 15, artigo, direito político, normalmente a gente fala quase basicamente uma aula sobre direitos políticos, nós ficamos aí, a minha amiga aqui recentemente teve aula, ela está fazendo assim, é, quase três horas falando de direitos políticos, dois artigos, a gente aborda aí, aprofunda o máximo que dá dentro da ideia da VUNESP, tá? Mas aqui vamos falar um pouquinho rapidinho, porque o tempo aí, eu nem sei quanto está o tempo, depois monitor, depois você me avisa quanto, para acabar? Eu comecei agora? Ah, eu não acredito. eu comecei agora, ele falou, professor, daqui a pouco vai dar já uma hora de duração, mas eu comecei o curso, se vira, eu vou ficar até amanhã, pessoal de casa, fica aí comigo aí, manda aí, e-mail aí, para todo mundo aí, vamos continuar, se tiver gostando, também se não tiver gostando, fala lá, graças a Deus que está terminando, mas está muito rápido. Senhores, olha, direitos políticos, vou falar bem rápido, tá? Direitos políticos, quando eu falo de direitos políticos, tá? Uma coisa bacana que você tem que lembrar, são das idades mínimas, né? E idade para os cargos. Vamos lá, pessoal aqui, agora o pessoal da ponta aí. Qual é a primeira idade que nós trabalhamos, para a idade, para a eleição? É a idade de? 18 anos, é isso? É isso? Quem pode, qual o cargo eletivo aqui com 18 anos? Agora o pessoal vai me ajudando, vê? Reador, ok. Depois eu tenho 21 anos, é isso? Ok. Quem aqui é com 21 anos? Vamos lá, prefeito, é isso? O pessoal está, está soprando aqui, porque eu esqueci. Prefeito, vice, quem mais? Deputados, ó, deputados, me deu dúvida, senadores também? Senadores? Não, né? Lógico que não. Quem mais? Falta mais um aí, que eu esqueci. Ah, falaram, ó, aqui falou, ali falou, e aqui ficou meio, esqueci. É juiz de paz? Ah, lembrei, lembrei, juiz de paz, é isso aí. Está vendo? O pessoal lembra, lembra aqui, vamos lá. Quem mais? Qual a proximidade? Vamos lá, 18, 21, depois eu tenho 30. 30, 30 eu tenho o governador e o vice. E depois eu tenho 35. Lembrei, 35 eu tenho o que, alemão? O alemão está bem aqui do lado, eu sei que você não está pegando, mas eu vou olhar aqui para pegar o alemão aqui de perto. Me acompanha, cameraman? Me acompanha? Esse aqui é o alemão que não quer aparecer. Alemão, fala aqui para a gente, 35, qual é a idade? Para quem? Senador, ó, ele falou, não sei se você escutou, ele falou, senador, isso é medo. Vem alemão, não fica com medo não. Ó, senador e quem mais, alemão? Ele falou assim, presidente da república. Ô, alemão, presidente da república e também o vice. Beleza? Ok, 18, 21, 30 e 35, não esqueçam disso, tá? Pessoal, lembrando, quem é que pode sentar a bunda na cadeira do presidente, na linha sucessória do presidente? Então, olha só, isso aqui é interessante lembrar, ó, presidente, presidente saiu, quem que assume? O vice, o vice saiu, quem que assume? O presidente da câmara dos deputados, saiu o presidente da câmara, quem assume? Presidente? Ai, 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 do senado federal, isso? Ah, o Renan Calheiros, ainda é o Renan Calheiros? Eu estou por fora, eu acho que é, né? E depois desse aqui, quem que eu tenho aqui? O presidente do STF, tá? Pessoal, olha só uma pegadinha que eles podem linkar com vocês. Presidente da república, qual é a idade dele? Não é 35? E se eles te perguntarem qual é a idade para ser presidente da câmara, presidente do senado, presidente do STF? Se para ser presidente tem que ser 35, todo mundo que está na linha sucessória tem que ter, no mínimo, a idade do presidente, né? Que é constitucional, 35 anos. Então, cuidado para você não perder essa questão na hora de prova. Tudo bem? Ô, alemão, eu caio aqui a tampa, deixa eu pegar aqui depois para mim aqui. Ah, ela vai pegar aqui para mim, não tem problema nenhum. Então, olha só. Vamos continuar. Agora, vamos para lá, que o alemão já apagou tudo lá. Eu vou para cá, vamos continuar. Senhores, tem muita coisa para falar de direitos políticos? Tem, gente. Tem. Você sabe que tem. Tem aquela lá, ineligilidade reflexa, né? Aquela situação que os parentes, né? Do presidente, não pode se candidatar em lugar nenhum. Parente do governador, dentro da jurisdição dele, não pode, do prefeito. Depois dá uma lida lá com o Max Karmes aí, não vai dar tempo de falar. O governador, prefeito e presidente pode concorrer a outro cargo político? Pode, mas tem que se afastar seis meses antes. Se for concorrer ao mesmo cargo, aí tudo bem. Por exemplo, reeleição, não precisa se afastar. Vai guardando essas regrinhas aí. Vamos falar um pouquinho aqui. Lembrando, o artigo primeiro vai falar dos objetivos ou dos fundamentos da República Federativa do Brasil? Pessoal, fundamentos. Aí tem aquela minimônica, né? Só se divapro. Ih, eu não gostei, então vai, só se divapro. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, meu amigo, valor social. Vai que embora, descabela aí. Depois você lê o artigo primeiro, aqui não dá tempo. Aí tem o artigo segundo, que vai falar da separação dos poderes, né? Nós temos três poderes que são totalmente dependentes e harmônicos entre si, né? O poder legislativo, o judiciário e o executivo. Lembrando que, aqui rapidinho, só que a Avonese pode fazer alguma perguntinha sobre isso aqui. No artigo segundo, nós temos a ideia da separação de poderes. A separação de poderes. Ok. Beleza. Aí aqui adota-se a teoria dos freios e contra boa peso. Isso aqui em inglês tem um nome. Quem é que lembra o nome em inglês? É o famoso check and balance. Então, é o famoso check and balance, tá? Então, amigos, se eu vou fazer alguma perguntinha, os três poderes são independentes e harmônicos entre si? Que teoria criada aí por Montesquieu? Guarda essa ideia. Aí no artigo terceiro, nós temos o que no artigo terceiro? Os objetivos da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre e justa, solidária, erradicação da pobreza. E vamos, vamos, que vamos, que vamos, que vamos. Vamos embora. Aí no artigo quarto, nós temos os princípios que regem a administração, a República Federativa no âmbito internacional, né? Independência nacional, e vamos aqueles, agora se não me engano são 12 ou 13, enfim. Depois você dá uma lida no artigo quarto aí, porque isso aí é leitura, tá gente? Isso aí, parte teórica não tem, é leitura mesmo. Então artigo primeiro, artigo segundo, dá uma lida, mas lembra disso aqui. Artigo terceiro e artigo quarto, é leitura mesmo. Dá leitura, lê, 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 assim como você lê o artigo quinto, tudo bem? Vamos falar rapidinho aqui, de nacionalidade. Artigo 12. Nacionalidade. Então nacionalidade. Deixa eu ver lá. Basicamente, estou falando um pouquinho de cada coisa, né? Basicamente a gente vai cumprir o roteiro aí. Está corrido, está bem por cima, mas essa foi a ideia desse aulão aqui, né? Um superaulão de resumão do edital. Então eu peguei todos os tópicos da polícia civil, né? Com exceção de delegado de polícia, que o tópico, o edital é muito maior, né? Caiu umas situações, temas diferentes aí. E está tudo aí na lousa para vocês, conforme eu venho falando. Então, pessoal, conforme eu havia combinado, vocês vão marcar, ler a Constituição, o material de vocês e vão estudando. Quando a gente fala de nacionalidade, amigos, o que é nacionalidade? É o vínculo jurídico entre o Estado e uma pessoa, tá? Nacionalidade é o vínculo jurídico que existe entre uma pessoa e o Estado. Ok. Para falar de nacionalidade, nós vamos falar de brasileiro. Nato e o naturalizado. Professor, então quer dizer que falar, se eu falo brasileiro, brasileiro, ele pode ser nato, ó, brasileiro. Então ele pode ser, um brasileiro pode ser nato ou naturalizado. Significa que existe diferença? Sim, existem quatro diferenças entre brasileiro nato e naturalizado. Na prova da polícia civil, caem somente duas diferenças, tá? Que é a diferença da extradição, que brasileiro nato não poderá ser extraditado. O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado somente em duas situações. Olha, estão até comentando aqui, crime comum antes da naturalização ou tráfico de lixo de drogas a qualquer tempo. Outra diferença entre brasileiro nato e naturalizado são os cargos privativos de brasileiro nato. É aquele famoso mp3.com. O professor mp3.com é a minimônica muito conhecida aí. mp3.com, para falar dos cargos privativos de brasileiro nato. Então eu tenho o presidente, ó, P3, presidente da república, né? Presidente da república, presidente do senado, presidente da câmara, não é isso? Então eu tenho o M aqui, ó, ministro do STF, o C, carreiras diplomáticas, o O, oficiais das forças armadas, e o M, ministro do estado da defesa. Ai, professor, que rápido. É, isso aí. Gravando aí. Então essas são essas duas diferenças. Existem outras duas diferenças, mas não cai no edital da Polícia Civil de São Paulo, então a gente não fala. Ok. Quando a gente fala de brasileiro nato, então vamos cá. Então você... Ah, outra coisa, gente. Somente a Constituição pode criar diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Não pode uma lei criar distinções. É a Constituição. Então quando a gente fala de brasileiro nato, eu tenho dois critérios para aquisição da nacionalidade nata. Como assim dois critérios? O famoso jus, ius, ou jus, soles, ius, ou jus, sanguínes. Então, amigos, olha só, rapidinho aí, porque o tema, o tempo, né, está indo aí. Quando eu falo desses dois aqui, ius, solis e sanguínes, lembra, artigo 12 vai dizer lá, é brasileiro nato aquele que nasce no território brasileiro. Então vai ser brasileiro nato aquele que nasce no território brasileiro. Exceto, salvo, se os seus pais estiverem, né, seus pais ou os pais estiverem a serviço do seu país. Então vem dois estrangeiros americanos a serviço dos Estados Unidos aqui no Brasil, a fazer um Brasil, um serviço no Brasil, a serviço do seu país. E aqui a esposa do americano tem um filho. Tem um filho. Só como eles estão a serviço, não será brasileiro nato, tá? Guarda isso daí, porque é muito importante na prova. Quando a gente fala de jussoles, amigos, vale lembrar que a gente está adotando o critério do solo, né? O critério do solo. Nasceu aqui, é aqui. Então eu estou falando do critério da territorialidade. Beleza? Palavrinhas que a Vuneste pode cobrar de vocês. E os sanguínes, eu estou falando do sangue. Eu estou falando do parentesco. Palavrinhas aí que a Vuneste pode utilizar. Então é aquela situação que a pessoa nasce fora do território brasileiro. Então olha só, o jussanguínes é para aquela situação de uma pessoa que nasce fora do território brasileiro e ele será brasileiro nato. Como no exemplo, o pessoal comentando aqui, de você estar aqui, você é policial civil, foi aprovado a polícia civil, e você vai prestar um treinamento em qualquer outro país aí em nome da polícia civil. Você vai estar representando a República Federativa do Brasil. Então se você tiver um filho lá, a sua esposa realmente for grávida para lá, vai ser um brasileiro nato. Ah, professor, e se não for a serviço da República Federativa do Brasil? Estou a passeio. Aí você pode fazer o registro em um órgão competente. E existe uma terceira situação quando não está a serviço da República Federativa quando você não faz o registro. Quando a pessoa alcançar a maioridade e a qualquer tempo vier a residir no país, no Brasil, pode requisitar a nacionalidade brasileira. Aí perguntinha de prova, qual critério o Brasil adotou referente à nacionalidade? Ius Solis ou Jus Solis ou Ius Sanguíneis ou Jus Sanguíneis? Senhores, foram adotados os dois critérios. Só você ler a Constituição aí no artigo 12, você vai ver que foram adotados os dois critérios. Professor, é verdade que uma vez eu vi que é possível um brasileiro perder a nacionalidade, deixar de ser brasileiro nato? Sim, desde que ele adquira uma nova nacionalidade, por ato voluntário. Mas, professor, como assim adquiro uma nova nacionalidade? Eu tenho um amigo que tem três nacionalidades, e as três ele adquiriu outra nacionalidade porque ele quis e não perdeu a brasileira. A Constituição vai dizer as situações e que não haverá perda da nacionalidade brasileira. Por exemplo, quando ocorrer uma imposição do país que você está, então você foi trabalhar em um local em um outro país e o país fala assim, para você continuar aqui, você obrigatoriamente tem que se naturalizar natural desse país. Então houve uma imposição. Então você não vai perder a nacionalidade nata. Tudo bem? Ou, na outra situação, quando houver uma seite, uma seite pela lei estrangeira. Então eu vou pegar um exemplo aí dos italianos. Você que foi italiano e que estiver de casa, me corrija aí no comentário se eu estiver errado, porque eu não conheço um direito alienígena que é direito estrangeiro. O negócio é a Constituição. Mas diz lá que um filho de italiano é italiano onde quer que nasça. Então se um italiano nasce no território brasileiro e o pai do italiano está a passeio aqui, essa criança é brasileiro nato. Não é isso? Sim. Mas a lei lá italiana diz, como é filho de italiano, ele também é italiano. Então essa pessoa que nasceu aqui poderá depois cumprir os requisitos que não caem para vocês, solicitar a nacionalidade italiana. Por quê? Houve um aceite. Não tem problema nenhum. Tudo bem? Bora continuar porque estamos fazendo sinal aqui que o tempo já se foi, já deu mais de uma hora de aula. Mas assim, eu sei, foi corrido. Para mim, passou assim, eu nem percebi que passou um ano, é um ano, uma nave maria, uma hora de aula, é muito rápido. Senhores, olha só, dá depois, raramente, poucas perguntas caíram no direito social do artigo 7º da Constituição Federal. Então, só dá uma lida de leve lá no artigo 7º, depois, só lembrar do artigo 13, que vem depois da questão da nacionalidade, que vai falar dos símbolos da República Federativa do Brasil, que é a bandeira, o Ina, a Arme e os Selos, dá uma lida lá. E brasileiro naturalizado, amigos, quais são os requisitos, está tudo na Constituição, não dá tempo aqui, eu teria que abrir mais meia hora aqui para poder falar, se a pessoa vem de um país que é oriundo de língua portuguesa, isso é, o cara vem de um país que fala língua portuguesa, ele tem que cumprir o requisito de residência ininterrupta por um ano aqui no território brasileiro e ter idoneidade moral, não é isso? E se ele vem de um país que não adota a língua portuguesa, ele tem que residir aqui no país por quanto tempo? 10? Ah, 15 anos e não ter condenação penal. Deixa eu ver, eu falei tudo, falei 144, 37, 41, pincelei ali, do ano 17, a gente pincelou alguma coisa aí, direitos políticos, falei pouquinho também, tem os partidos políticos, mas pouco cobrado pela VUNESP, tá? Então, assim, gente, se eu for falar algum outro tema, eu vou me alongar aqui, o pessoal está falando que já deu o prazo do aulão aqui, do meu tempo, né? Então, gostaria de agradecer todo mundo aqui, obrigado pela presença, o carinho de vocês, o pessoal acabou não fazendo pergunta, é, não deu tempo, falaram ali, não deu tempo, é, não deu tempo, não tive dúvida, não deu, depois que eu for estudar que eu vou ter dúvida, mas tudo bem, a ideia era passar o maior número de informação, você de casa aí, eu tenho certeza que deve ter gostado, porque eu percebo que o pessoal de casa, gente, nunca vi o pessoal, vocês de casa, né? Vocês estão aqui, mas normalmente vocês estão lá assistindo online também, vocês querem informação, vocês querem aula com muita informação, que o professor não respire e dê informação sem parar, e assim vai, porque não dá sono, né? A ideia foi exatamente essa, espero que tenha gostado aqui, o pessoal presencial, muito obrigado pela presença, agradecer, especialmente, ao nosso querido alemão, nosso monitor aqui, que ficou que nem barata, tanto, tá com água, apagando lousa, e arrumando cadeira ali, que o pessoal estava apertado, obrigado pela ajuda, pessoal aí, a todos, muito obrigado, você de casa, abração, espero que tenha gostado, deixe seu comentário, curte, discute, fique à vontade. Abraço para todos, valeu, obrigado, até mais.